Manoamento aos acadêmicos da associação A televisão me deixou burro, muito burro demais Domingo eu quero ver, o domingo passar Eu vi lá de Paris, eu vi lá de Paris Eu sou em Oropeu, mas é na Califórnia Eu vi de Oropeu, mas era americano Eu vi da Califórnia, mas é na casa branca Eu falo era em latino, eu vi do contimento Falando italiano, mas era em francês Falava japonês, falava mais inglês Falava era francês Muito bem, é muito bem Eu vi lá de Paris, eu vi lá de Paris Eu sou em Oropeu, mas era Califórnia Eu sou em Oropeu, mas era americano Eu vi da Califórnia, eu vi da Califórnia Mas era na casa branca Eu falo era em latino Eu vi do contimento, falando italiano Mas era em francês Falava japonês, falava mais inglês Falava era francês Muito bem, é muito bem Muito bem Eu vi da Califórnia, logo Eu vi da Califórnia, logo Música 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 Música